No vídeo de hoje nós vamos ensinar como cuidar de trapoeraba roxa corretamente com dicas fáceis e simples. A trapoeraba roxa é uma herbácea suculenta nativa do México de crescimento rápido que alcança entre 15 e 30 centímetros de altura. Suas folhas e cauldes são roxos e suas florzinhas são rosas. Ela possui ciclo de vida perene e é muito utilizada em jardins como forração, na formação de maciços e em vasos e jardineiras. É uma planta muito encontrada em praças devido a sua beleza e, nas condições ambientais e climáticas do Brasil, não existe cuidados complexos, sendo necessário se atentar a alguns detalhes que nós vamos ensinar agora. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber o nosso conteúdo em primeira mão e ficar sempre por dentro das curiosidades e informações sobre as plantas. Essa planta é típica de regiões de clima tropical e, por isso, gosta muito de sol e não tolera bem baixas temperaturas. Ela se adapta muito bem a praticamente todas as regiões do Brasil e é muito comum encontrá-las em campos, canteiros, vasos e quintais. O recomendado é colocar a trapoeraba roxa em um local de sol pleno ou meia-sombra, mas quanto mais sol ela receber, mais escura e intensa será a coloração das suas folhas. Se essa planta for cultivada na sombra de outras plantas, ela corre o risco de não se desenvolver bem e de não adquirir o tom roxo ficando mais esverdeada. Em relação ao solo, o recomendado é um rico em matéria orgânica e úmido. Uma dica é misturar duas partes de terra vegetal e uma parte de esterco ou humus de minhoca. Se a terra que você estiver utilizando for muito argilosa, também é recomendado acrescentar um pouco de areia. Um detalhe importante é que pisoteio e quedas muito bruscas de temperatura prejudicam muito essa planta. Em relação a rega, ela deve ser frequente, de modo que a terra fique sempre úmida, mas nunca encharcada, pois o excesso de água também pode prejudicar sua planta. Apesar dessa necessidade, a trapoeraba roxa tem folhas suculentas e por isso suportam bem os períodos de seca. Em relação a reprodução, ela se multiplica por estaquia. Para isso, é só cortar um ramo saudável e colocá-lo em um bom substrato mantendo o solo úmido para ajudar a sua muda a enraizar. Quando for plantar a trapoeraba roxa, deixe uma distância de 10 a 15 centímetros entre as mudas para elas se desenvolverem melhor. Em relação a poda, faça uma de manutenção, eliminando as folhas secas e velhas durante o outono. Mas quem deseja, também pode fazer uma poda para dar formato a sua planta. Outra dica importante é fazer uma adubação com NPK 10-10-10 ou humus de minhoca a cada 3 ou 4 meses. Isso vai ajudar muito a sua planta a se desenvolver bem. Se você gosta de trapoeraba roxa e outras plantas, se inscreva no canal porque aqui vai ter muita informação sobre elas com vídeos todas as semanas. Essas foram as nossas dicas. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista também outros vídeos do nosso canal e até a próxima.